Música Música Muitas pessoas dizem que não aguentam mais Ter uma vida assim que não serve a nada Se ao invés de ficarem apenas reclamando Eles se levantassem pra lutar e fazer tudo mudar Começar agora a correr atrás do que estamos a conquistar A melhor maneira de fazer isso mudar É você correr atrás e nunca desistir Meu amigo agora ouço o que vou lhe falar O futuro da nação está bem aqui E começar agora a correr atrás do que estamos a conquistar E começar agora a correr atrás do que estamos a conquistar Estamos a conquistar E começar agora a correr atrás do que estamos a conquistar E começar agora a correr atrás do que estamos a conquistar Todos os dias pensamos que a vida está ruim Todos os dias pensamos que a vida está ruim Mas esquecemos de mudar o modo de pensar Mas nós podemos melhorar Podemos melhorar É só correr atrás Só correr atrás Há muita gente na pior Há muita gente na pior Então pare E pense melhor O mundo é cruel Mas não vá desistir Te vejo com os pés no chão Mas é hora Mas é hora de pular e sair Mas é hora de pular e sair Mas nós podemos melhorar Podemos melhorar É só correr atrás Só correr atrás Há muita gente na pior Então pare Então pare E pense melhor É melhor É melhor É melhor Mas não vá desistir 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 Será que vai, faz muita gente na pior, então pare e pense melhor A infância brincava e não se importava com a divisão social Mas hoje ignora as suas origens, finge não ter em sua geração A mistura de raça, desse povo brasileiro Riquens rejeitadas em nosso país, revestidos de pessoas que não querem mais viver aqui Brasil recheado de cores e luz natural, desprezado por quem só enxerga o pior Esqueceram de onde saíram, esqueceram o que são Vivem iludidos de máscaras polidas, com o esterco importado Viajando gringo europeu, amantes da cultura exterior Precursos e hipocrisia Quero ser rejeitadas em nosso país, revestidos de pessoas que não querem mais viver aqui Brasil recheado de cores e luz natural, desprezado por quem só enxerga o pior Riquens rejeitadas em nosso país, revestidos de pessoas que não querem mais viver aqui Brasil recheado de cores e luz natural, desprezado por quem só enxerga o pior Que te torna inteligente, te torna diferente Indiferente Sua maneira de pensar reflete o seu futuro E a sua opinião define o que as pessoas pensam Que te torna inteligente, te torna diferente Indiferente Sua maneira de pensar reflete o seu futuro E a sua opinião definiu o que as pessoas pensam Pessoa Talvez o que eu diga agora não faça nenhum sentido Sentido E o que essa sociedade nos ensinou Nos faz nos apetidos Talvez o que eu diga agora não faça nenhum sentido Sentido E o que essa sociedade nos ensinou Nos faz Se te torna arrogante, te torna distante Intolerante Tua mesma em si seus assuntos não são nada além Seu orgulho exibido que não me interessa Se te torna arrogante, te torna distante Tua mesma em si seus assuntos não são nada além Seu orgulho exibido que não me interessa Talvez o que eu diga agora não faça nenhum sentido 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 E o que essa sociedade nos ensinou Nos faz nos apetidos Talvez o que eu diga agora não faça nenhum sentido 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 E o que essa sociedade nos ensinou Nos faz Ouvir o silêncio é uma dádiva Desafio impressionante Simplista E um ser tão complexo Ouvir o silêncio é uma dádiva Continua Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não queira negar o que já foi dito aqui Veja alguns lutando e outros se escondendo O mundo está acabando Não tente ignorar esse fato Nossa nação está extinta Aproveite seus últimos dias Fazer você pensar que está tudo bem Mas não acredite São fontes falsas Em vez de meditar em tudo que se fala Olhe e volte de sua própria conclusão Não aceite o que eles impõem pra você Pouco desses fatos são reais O mundo está acabando Não tente ignorar esse fato Nossa nação está extinta Aproveite seus últimos dias Aproveite seus últimos dias Aproveite seus últimos dias Se inscreva no canal. Se ouvir dizer que apenas talento não basta, tem que ter determinação, fé e crer, mudando a dito em uma sintonia. Já vi gente indo de mim, já vi gente querendo me afundar. Tudo achando que não daria em nada, mas isso não é tão ruim. Tudo tem seu lado bom, esse é o início da minha conquista. Ver o lado positivo é o que me dá. Resistência, ouvir dizer que apenas talento não basta, tem que ter determinação, fé e crer. Que tudo anda junto em uma sintonia. É tudo mais que um sonho, é uma história, é uma vida. Acredito que um dia venceremos tudo isso. Sou grato aos que persistem estão ao meu lado e que acreditam que as barreiras é só um detalhe. Podemos ultrapassar, ouvir e dizer que apenas talento não basta, tem que ter determinação, fé e crer. Podemos ultrapassar, ouvir e crer, mudando a dito em uma sintonia. De ouvir e dizer que apenas talento não basta, tem que ter determinação, fé e crer. Que tudo anda junto em uma sintonia. Existem coisas tão belas Na vida, então, por que pensar apenas nas coisas ruins? Observe a beleza que a vida tem As cores do céu em um final de tarde A brisa do vento em seu rosto A beleza em uma noite estrelada E a liberdade dos pássaros do céu Somos menos que um grão de areia No universo Nossa vida dura pouco Então vamos fazer valer a pena Não seja apenas mais um Em meio a multidão Nossa vida dura pouco Então vamos fazer valer a pena Dormir em um dia frio Dormir em um dia frio Me divertir com os amigos Um momento em familiar Show da madrugada Show da madrugada Nossa vida dura pouco Nossa vida dura pouco Então vamos fazer valer a pena Solta os velhos com um grão de areia No universo Nossa vida dura pouco Nossa vida dura pouco Então vamos fazer valer a pena Não seja apenas mais um Em meio a multidão Nossa vida dura pouco Então vamos fazer valer a pena 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 Obrigado.